A luz é a coisa mais rápida do nosso universo. Ela viaja pelo espaço, passando por Mercúrio e Vênus para chegar até nós, e está desacelerando. Mas não precisa entrar em pânico. O Sol está ficando mais fraco, mas não veremos os efeitos disso por mais de um bilhão de anos. No vácuo espacial, a velocidade da luz é de cerca de 299.792 km por segundo. Se fosse mais lenta que isso, os humanos perceberiam as mudanças instantaneamente. Haveria alguns efeitos incríveis, como a mudança de cores e o brilho dos objetos desaparecendo. Também perderíamos algumas diferenças nos objetos do dia a dia, seu comprimento e forma. Os cientistas criaram uma simulação para ver o que aconteceria se a velocidade da luz fosse mais lenta. No vácuo, a velocidade da luz não pode mudar. Mas se a luz passa por diferentes materiais e objetos, ela altera a maneira como percebemos as coisas. A luz atua como uma onda e uma partícula, o que significa que é um comprimento de onda. A cor e a frequência são determinadas pela distância de crista a crista da onda. Ela se comporta de forma semelhante ao som, com o efeito Doppler. Imagine que você está no meio de uma rodovia movimentada, e um carro buzinando acelera. Uau, isso foi barulhento! Você ouve o som da buzina dessa maneira porque o objeto em movimento produz o som enquanto você está parado. A frequência e o tom parecem mudar, mas é apenas o som chegando ao seu ouvido mais rápido do que se você e o carro estivessem parados. A luz se comporta de maneira semelhante. Os comprimentos de onda mudam se a velocidade mudar. Mover-se em direção a uma fonte de luz e tornar o comprimento de onda mais curto mudará a cor para um tom azul e violeta. Se afastando da fonte de luz, você terá algo mais avermelhado. Então, se a velocidade da luz diminuísse para a velocidade de caminhada, perceberíamos as cores mudando quando nos aproximássemos de um objeto iluminado. Ao mesmo tempo, a cor mudaria ao nosso redor e atrás de nós. Se você andasse para os lados, as cores para as quais está caminhando se tornariam mais azuis, e tudo à distância se tornaria vermelho. Essa informação é útil para astrônomos estudando objetos no espaço. Se as luzes estiverem deslocadas para o azul, significa que o objeto está se movendo em nossa direção. Se estiverem deslocadas para o vermelho, então está indo na direção oposta. Na verdade, tudo no universo está deslocado para o vermelho, provando que o universo está se expandindo e se afastando de nós. Quanto mais lenta, mais brilhante fica a luz. Isso porque os fótons se tornam mais presentes para que a gente os enxergue. Nesse ritmo, podemos ver luz invisível e aumento da intensidade. Você não notará muito esse efeito se estiver parado. Mas devido ao efeito Doppler, mover-se em direção ao objeto terá cores diferentes e intensidades de luz diferentes. Outro fenômeno que experimentaríamos é a dilatação do tempo. Quando você se move a uma velocidade semelhante à da luz, e o tempo diminui em relação a alguém que não está se movendo nessa velocidade. O espaço e o tempo são relativos. Então, se você estiver sentado em sua mesa procrastinando por horas, soa familiar, não é? Todo o seu movimento passará pelo tempo e não pelo espaço. Você estará parado, mas ainda estará tecnicamente avançando no tempo, envelhecendo lentamente. Quanto mais rápido você se mover pelo espaço, mais lento será seu movimento através do tempo. Se você se mover na mesma velocidade que a luz, todo o seu movimento será através do espaço e não através do tempo. Para perceber isso, você precisaria de outra pessoa para observá-lo. Você não está em uma máquina do tempo. Vocês dois estão na Terra experimentando o mesmo fluxo temporal. Para você, que está experimentando isso em primeira mão, parece que você está indo mais rápido, porque está tendo muito mais movimento no espaço em um determinado momento. Quanto mais perto você se aproxima da velocidade da luz, menor se torna. Bom, na verdade não, mas depende do observador. Se você estiver viajando a essa velocidade, um objeto próximo parecerá pequeno. Assim como alguém que está observando você viajar à velocidade da luz vai pensar que você é menor do que realmente é. A simulação que cientistas do MIT realizaram mostrou que se a velocidade da luz diminuir, tudo ficará esticado como uma panqueca. Se você vir montanhas à distância e depois correr à velocidade da luz, elas parecerão mais longe. Os objetos ficarão distorcidos e parecerá que você está chegando a um determinado lugar mais rápido, porque o tempo diminuiu para você. Se você estiver completamente parado e alguém do seu lado esquerdo jogar um objeto em forma de cubo para o seu lado direito, naturalmente, você verá um lado dele, a menos que ele vire. Mas nesta nova realidade, verá a parte da frente envolvendo o lado visível que está vendo. Se você estiver se movendo na mesma velocidade que a luz em um espaço infinito, tudo será esticado à medida que você atingir velocidades infinitas. Em um mundo onde pessoas podem andar na mesma velocidade que a luz, não perceberemos nada como fazemos normalmente. Teremos que nos acostumar com a maneira como vemos objetos. Cada movimento que fizermos resultará em mudanças drásticas de cores. Mesmo virar a cabeça para olhar para algo parecerá estranho. Digamos que você esteja em um supermercado fazendo as suas compras e você caminha de um corredor a outro corredor. O leite no final do balcão parecerá muito perto de você, mas quando você se aproximar, começará a sentir que está ficando mais longe de você. O leite também parecerá um pouco vermelho. Assim que você se aproximar, ele mudará para azul. Se alguém passar por você com um carrinho de compras, você o verá como uma espécie de modelo 3D de carrinho. A cor mudará à medida que se afastar de você. Parecerá estar longe, mas estará bem na sua frente. Na verdade, nós não sabemos a velocidade real da luz. Os físicos acreditam ser próxima de 299.792 km por segundo. Mas essa constante é apenas para eles calcularem outras coisas científicas, para que possamos entendê-las melhor. O problema é que só podemos medir a luz com feixes de luz e espelhos. Mas não é como se tudo o que temos que fazer fosse apontar um feixe de luz para um espelho e medir seu caminho original e seu caminho refletido. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o caminho original da luz que se move da fonte para o espelho pode não ter a mesma velocidade que a luz refletida do espelho de volta à fonte. Hipoteticamente, se a luz levar 10 segundos para viajar da fonte até o espelho e depois voltar para a fonte, podemos concluir que cada viagem leva 5 segundos. Mas a teoria de Einstein é de que pode levar 9 segundos para que a luz viaje da fonte para o espelho e apenas 1 segundo do espelho de volta à fonte, ou vice-versa. Ou talvez números completamente diferentes. É por isso que é tão difícil medir a velocidade da luz. Um marco para os cientistas foi quando se conseguiu diminuir a velocidade da luz para zero sem perder seu brilho. Isso foi feito usando nuvens atômicas ultra-frias de cristais fotônicos. Esses cristais são materiais perfurados com bilhões de pequenos orifícios onde a luz pode refratar. Mas e se vivêssemos em um mundo onde a luz parasse no meio do caminho? Você acorda uma manhã e sente que é o crepúsculo. Abre as cortinas e vê que muitas luzes do carro estão acesas, mas não são tão brilhantes. Você acende as luzes do seu quarto, mas sente que a lâmpada está se apagando. Então a troca por outra, mas ela não funciona. Você acende as luzes em todos os lugares da sua casa, mas tudo está apenas com uma luz fraca. Você fica confuso e tenta verificar se há algum problema na eletricidade da sua casa. Mas parece estar funcionando bem. Você verifica seus vizinhos e eles também têm os mesmos problemas. Mesmo especialistas na área não conseguem entender o que está acontecendo. As horas passam e é tudo a mesma coisa. Toda a luz do mundo parece ter congelado no meio do caminho. Seu telefone está com pouco brilho, mesmo que você o coloque no máximo. Tudo está ficando mais escuro. Com as notícias, você fica sabendo que esse é um problema global. A luz está diminuindo lentamente e logo não haverá mais luz no mundo. Você decide esperar enquanto todos os outros estão em pânico. E aí E aí E aí E aí O que é isso?